A CIDADE NO BRASIL 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 PELA PAZ NO MUNDO PARA PEDIR PELAS NOSSAS FAMÍLIAS A NOSSA FAMÍLIA DOMINICANA PEDIR PELA CASA COMUM QUE É O MUNDO ONDE NÓS HABITAMOS ONDE TODOS NÓS NOS DEVEMOS SENTIR IRMÃOS E IRMÃS NESTE ESPÍRITO FRATERNO E SOB ESTE OLHAR DE MARIA TERMOS ESTE OLHAR DE CONTEMPLAÇÃO ESTE OLHAR DE COMPAIXÃO A COMPAIXÃO QUE FAZ PARTE DO NOSSO SER DOMINICANO ESTA ATITUDE DE MISERICÓRDIA PARA COM TODOS NESTA PREGRENAÇÃO QUERO SAUDAR A TODOS MAS DE UMA FORMA MUITO PARTICULAR MUITO ESPECIAL O NOSSO IRMÃO O FRÉGER TIMONER MESTRE DA ORDEM SUCESSOR DE SÃO DOMINGOS QUE ESTÁ ENTRE NÓS E QUE HOJE TERMINA A VISITA CANÓNICA À NOSSA PROVÍNCIA AGREDECER-LE A DISPONIBILIDADE DE ESTAR AQUI CONNOSCO E DEPOIS NOS HÁ DE DIRIGIR UMAS BREVES PALAVRAS MAS A TODOS VÓS QUE ESTÁS AQUI QUE VINDES DE VÁRIOS LUGARES DO PAÍS PARA JUNTOS REZARMOS PARA JUNTOS ESCUTARMOS A PALAVRA DE DEUS E SERMOS TAMBÉM MISSIONÁRIOS DISCÍPLOS MISSIONÁRIOS DE JESUS NESTA MISSÃO DE ANUNCIAR A BOA NOVA QUANTA PAZ E QUANTO BEM QUANTA ALEGRIA NOS VAI DE VIVERMOS COMO IRMÃOS ASSIM SEJA ETERNAMENTE COMO A LUZ COMO A LUZ QUE VEM DA ALTURA ASSIM NOS ENCHE A VENTURA DE VIVERMOS COMO IRMÃOS ASSIM SEJA ETERNAMENTE QUAL PERFUME QUE NEBRIA ASSIM 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 seja, eternamente. Qual orvalho da manhã, É a alegria cristã, De vivermos como irmãos. Assim seja, eternamente. Acabámos de ouvir as palavras de acolhimento do nosso Padre Provincial e também eu dou as boas-vindas a todos vós, peregrinos, aos rosaristas, todos aqueles que se juntaram a nós nesta peregrinação nacional do Rosário. Também dou as boas-vindas ao Instituto de Maria Jesus e José, um instituto que vem da Beata Rita de Jesus, que nasceu há 143 anos, faz amanhã o aniversário. Estas irmãs juntam-se a nós. À noite vai também, se Deus quiser, presidir ao terço, o Dom António Luciano, Bispo de Viseu. E amanhã, se Deus quiser, o Dom António Marto, também Bispo Resignatário desta Diocese de Laria Fátima, Bispo Cardeal e Bispo Imérito. A peregrinação nacional do Rosário e da Família Dominicana, que anualmente fazemos a este santuário, é um dom, uma graça que o Senhor nos concede estarmos aqui unidos, junto da Mãe, para escutá-la e escutar Jesus, a sua palavra. Estamos aqui unidos pela mesma fé, pela mesma esperança e pela caridade, seguindo o carisma de São Domingos de Gusmão. Qualquer peregrinação que realizamos, lembra-nos que não estamos sozinhos. Na nossa caminhada, Cristo está conosco e Maria Santíssima caminha conosco. Jesus Cristo, que é rico em misericórdia, é este Jesus que nos diz para aspirarmos às coisas do alto. E quem tem Deus, nada lhe falta, só Deus basta. Palavras de Santa Teresa de Ávila. Nossa Senhora, acolhe-nos como Mãe. Viemos aqui à Casa Paterna. E esta peregrinação já se faz há muitos anos, graças a Deus. Então, o nosso momento primeiro é de agradecimento. Obrigado, Mãe, por estarmos aqui em família. E queremos cuidar uns dos outros, queremos cuidar também da Igreja, através do postulado rosário, através dos nossos trabalhos, cada um guiado pelos dons do Espírito Santo. Então, saibamos acolher Maria, acolher as palavras de Jesus, fazer tudo o que Ele vos disser, é o conselho de Mãe. E, de facto, também nós queremos seguir o exemplo dos pastorinhos de Fátima, da Lúcia, do Francisco e da Jacinta. Eles escutaram e obedeceram à voz de Deus. Também nós viemos aqui para escutar, escutar Deus, para rezar, para adorar o Senhor, a quem queremos amar e servir. Seguindo, então, o exemplo de São Domingos, dos nossos santos dominicanos, como o meditámos hoje, na Via Sacra, e seguindo também o exemplo dos pastorinhos de Fátima. Eles foram almas rosarianas e são para nós modelo de santidade. Sigamos, então, o seu exemplo. de pé. O Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Amém. Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus, sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse à sua mãe, mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Palavra da Salvação. Palavra da Salvação. Fazemos esta peregrinação a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Rosário. Alguém poderá perguntar, se oração e diálogo com Deus, como é que a repetição do Pai Nosso e da Ave Maria pode ser um diálogo? Será o terço apenas um monólogo irracional e monótono? No entanto, rezar o Santo Rosário e entrar em diálogo com Deus. A oração do Senhor e a primeira parte de Ave Maria fazem parte do Evangelho, da Palavra de Deus. Rezar-nos permite-nos ouvir, contemplar a Palavra de Deus nos nossos corações. As primeiras palavras da oração do Senhor convidam-nos a reconhecer a graça de sermos filhos de Deus, de sermos irmãos, uns dos outros. Cada apetição na oração do Senhor revela um Deus amoroso que nos alimenta, nos perdoa e nos livra do mal. As palavras do anjo Gabriel, o Senhor é convosco. São palavras dirigidas a Maria e a nós, pois Deus é Emmanuel. Proclama a proximidade de Deus para conosco. Depois de escutarmos a Palavra de Deus, dirigimos-nos também a Maria. Santa Maria, rogai por nós. Depois, glorificamos a Deus Uno e Trino. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. O terço é um convite para entrarmos num diálogo mais profundo com Deus. convida-nos a participar, a unir-nos a Maria no seu diálogo com Deus. Maria de Nazaré tornou-se parte da nossa vida graças a três pequenos, mas importantes diálogos. O primeiro é o diálogo como o anjo Gabriel. Não tem-se, Maria, eis que conceberás no teu ventre e darás a luz a um Filho e dar-lhes-as o nome de Jesus. e Maria disse, faça-se em mim segundo a tua palavra. Este diálogo fez de Maria a Theotokos, a mãe de Deus. O segundo diálogo teve lugar nas bodas de Caná. Meu Filho já não tem vinho. Jesus parecia excitar, a minha hora ainda não chegou, mas acabou por atender ao pedido de sua mãe que disse aos serventes, fazei tudo o que o meu Filho vos disser. este diálogo mostra claramente Maria como nossa intercessora, que nos impele a obedecer a Deus, a ser seios, discípulos. O terceiro diálogo é a auspés da cruz. Mulher, eis ai o teu Filho. Parece menos um diálogo, e mais um monólogo, pois não houve uma resposta ao nivel de uma mãe inconsolável. mas no silêncio do seu coração angustiado. Maria deve ter repetido a sua resposta ao anjo. Faça-se segundo a tua palavra. Neste diálogo aos peixes da cruz, Jesus deu nos Maria para ser a nossa mãe. O diálogo muda-nos, abre o nosso horizonte de compreensão. Quando velhos amigos que se transformam em inimigos entram num diálogo sincero, abrem a possibilidade de uma amizade restaurada e renovada. Quando pessoas com diferentes convicções e crenças entram num diálogo autêntico, abrem o caminho para a compreensão do ponto de vista uns dos outros. quando estranhos se acolhem num diálogo, começam a perceber que afinal o outro não é tão diferente. Maria mudou no seu diálogo amoroso com Deus, tornou-se mãe de Deus, intercessora e discípula, nossa mãe. Quando entramos em diálogo com Deus, entramos em oração, um diálogo profundo com Deus que leva a uma mudança profunda, ou seja, a conversão. quando entramos em diálogo com os outros, um inimigo pode tornarse um amigo, o outro extraño pode tornarse familiar, ou seja, alguém que não é muito diferente de nós mesmos, que afinal partilhamos a mesma humanidade. Todos pertencemos à família de Deus, somos irmãos e irmãs. Esta é uma verdade importante, é uma verdade importante para a qual o Papa Francisco nos chama atenção na sua carta Laudato Si. Se a humanidade reconhecer que temos um pai e somos uma família com uma casa comum, a humanidade não só sobreviverá, mas florescerá. Amém. Irmãs e irmãos, oremos para que a Igreja e toda a humanidade participem da plenitude de graças e bênçãos com que Deus enriqueceu a Virgem Maria. Por intercessão de Maria, Mãe da Igreja, peçamos ao Senhor pela Igreja que faz caminho com o mundo para que medite as palavras de Deus como a Virgem Maria e deixe cativar pelo Senhor três vezes santo. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria, és a alegria do povo de Deus, Ave Maria. Amém. Amém. Por intercessão de Maria, auxílio dos cristãos, peçamos ao Senhor pelos discípulos de Jesus em toda a terra para que, diante da pobreza e da riqueza, emitem a atitude da Senhora do Magnífico. Tu és a honra da humanidade, Ave Maria. És a ditosa por Deus escolhida, Ave Maria. Por intercessão de Maria, Rainha dos pregadores, peçamos ao Senhor pela família dominicana, para que escutem a palavra de Deus, aponham em prática e, à semelhança de Jesus, sejam pregadores da graça de Deus. Das tuas mãos nos vieram prodígios, Ave Maria. És o refúgio do povo de Deus, Ave Maria. Por intercessão de Maria, saúde dos enfermos, peçamos ao Senhor, por quantos vivem o mistério do sofrimento, para que, unidos à Virgem Mãe de Deus, dela recebam consolação, exemplo e esperança. O que fizeste e agradou ao Senhor, Ave Maria. Bendita sejas por Deus poderoso, Ave Maria. Por intercessão de Maria, consoladora dos aflitos, peçamos ao Senhor, pelos mais pobres e por aqueles que têm fome, para que haja sempre alguém que os ajude e lhes anuncie o Evangelho. Povos da terra, louvai a Maria, Ave Maria. Eternamente aclamai o Seu nome, Ave Maria. Nesta nossa oração, nestas preces, possamos à Virgem Maria, por todos os jovens do nosso país, do nosso mundo, para que, sob o olhar da Mãe, sintam este chamamento, a seguir Jesus, a servi-lo nos outros. Cantemos, povos da terra. Tu és a glória de Jerusalém, Ave Maria. És a alegria do povo de Deus, Ave Maria. Concluamos esta nossa saudação à Nossa Senhora, no início da nossa peregrinação, consagrando-lhe, de modo muito concreto, o tempo que aqui vamos passar. E todos. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda vós, e em prova da minha atenção para convosco, vos consagre este dia, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E, pois assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como pois a verdade é vossa. Lembrai-vos que vos perdem-se, e permanei-se pela nossa, guardai-me e defendei-me como pois a verdade é vossa. Estamos quase a terminar a nossa oração, e apenas dois avisos. Alguém que queira tratar de algum assunto, do Secretariado Nacional do Rosário, e também as bandeiras, é no posto 2, para tratar de assuntos, e também para colocar as bandeiras no posto 2, que é o mesmo lugar de onde passado fica ali, aqui a seguir, o posto de informações, e onde está a imagem de Nossa Senhora Aparecida, é aí o posto 2, para deixarem as bandeiras, e convém depois vir buscá-las por menos 15 minutos antes, ou 20, por causa da procissão, logo à noite, que é às 9h30, mas temos que vir antes, para começar às 21h30. Então, uma boa peregrinação, e que Nossa Senhora nos acompanhe. Vamos então receber a benção de Deus, através aqui do nosso Provincial. O Senhor esteja convosco. Ele está acompanhando nós. Abençoo-vos Deus Todo-Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A 13 de Maio, na cova da Ia, apareceu brilhando a Virgem Maria. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A Virgem Maria, a Virgem Maria, secada de luz. Nossa Mãe bendita e Mãe de Jesus. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Foi aos pastorinhos, que a Virgem falou. Desde então, nas almas, nova luz brilhou. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Amém. Amém. Amém.